Que tal aproveitar o lançamento das novas regras de D&D pra poder estrear uma mesinha novinha em folha aqui no canal? Uma campanha que finalmente eu não serei o narrador e vocês vão poder me ver jogando com o personagem que eu tô preparando com muito carinho. É a oportunidade de acompanhar várias peculiaridades do nosso cenário de Fenty enquanto ele vai sendo desenvolvido e sentir um pouco em jogo as novas regras do D&D 2024, com o mestre que tá prometendo ser um carrasco aí pros jogadores. Olá pessoal, o Gruntar trazendo pra você e acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova mesa de Dungeons & Dragons que a gente vai ter aqui, chamada de Legado Elemental, com as novas regras de 2024, dentro aí do nosso cenário de Fenty. A campanha começa na próxima quarta-feira, tá pertinho, dia 18 de setembro, e será transmitida ao vivo, tanto lá na Roxinha, quanto aqui no YouTube, às 21 horas. Sempre ali de 15 em 15 dias, né, quarta-feira, revezando com a galera das antigas. Nosso objetivo é jogar aquele RPG raiz e ao mesmo tempo mostrar pra galera na prática os aspectos das novas regras e principalmente os detalhes do mundo de Fenty, já que todos os jogadores estão diretamente envolvidos no projeto. Então fica muito interessante mostrar pra vocês os aspectos que a gente está criando, né, além de ter o Beholder como nosso mestre. Inclusive, eu trouxe um recado dele pra vocês aqui no vídeo. Fala galera, beleza? Beholder aqui. E eu vim falar um pouquinho pra vocês hoje de nossa nova mesa no canal do Gruntar, Legado Elemental. Uma mesa de D&D, quinta edição, 2024. A gente vai começar agora dia 18, aproveitando todo o hype do lançamento dos novos livros de D&D e com o objetivo principal de divulgar o nosso cenário-campanha, né, o cenário-campanha de Fenty. Então a gente pegou os criadores do cenário e estamos fazendo essa campanha aí que eu espero que dure bastante tempo. Uma campanha que vai lidar bastante com exploração da natureza, sobrevivência, bastante exploração de dungeon também, um pouquinho de intriga política, um vilão bem pegado. E se brincar, um pouquinho pra frente eu ainda dou uma pitadinha de heist que eu sempre gosto de colocar nas minhas aventuras. Essa campanha, eu tô com o objetivo de fazê-la bem puxada na dificuldade, cobrar o máximo dos jogadores ali, quero fazer uma campanha emotiva, uma campanha dramática e explorar tudo que Fenty tem de melhor pra oferecer aí, tanto do ponto de vista geográfico quanto político e tudo mais. A campanha começa agora dia 18, se eu fosse vocês eu não perderia essa parada. Cola com a gente porque vai ser muito, muito bacana, beleza? Um beijo, Behold, um abraço. Até mais, fui! E aí, como vocês ouviram, a ideia é aproveitar que todo o grupo é experiente e tá focado na RPG pra poder fazer uma mesa bem difícil, uma campanha pegada que vai exigir marotagens de nós, jogadores. E aproveitando que a gente tá nessa vibe, deixa eu apresentar pra vocês os participantes. Se a gente já ouvir um pouquinho do nosso narrador, deixa eu falar agora do Zairos, que é um dos ilustradores do nosso projeto. A arte dele é sensacional e a ideia é que ele ajude a dar vida e imersão ao mundo de Fenty. E é nessa pegada que vocês vão conhecer o Halbrant, o Goliath Paladino, que o Zairos vai interpretar dentro da nossa campanha. O segundo jogador que eu gostaria de apresentar pra vocês é o Colossus, né? Vocês conhecem ele, tá junto de mim e do Behold, diretamente na criação do mundo, fez aí o kit junto com a gente. E ele vai interpretar o Zaruss, um orc druida que vai ser o nosso suporte do grupo. Grupo esse que não estaria completo sem a Mai. Vocês devem conhecer ela da nossa campanha de Star Wars, né? Que interpreta a Dara. Aqui em Fenty, ela vai dar vida pra Lina. Uma elfa warlock que, pelo que eu escutei ela falando, vai ser bem trevosa. Tô curioso aí pra ver o que vai acontecer. E faltou aí o meu personagem, né? O meu nome vai ser Daldrak. E finalmente eu volto a jogar de guerreiro, que sempre foi a minha classe favorita, né? Eu não sei explicar, mas eu sou maluco na fantasia do combatente. Passa perrengue lá na frente na linha de batalha, que precisa se sacrificar pelo grupo. Teimoso, obstinado, disposto a tudo pra poder obter a vitória. E eu particularmente não gosto muito da linha de magia, poderzinho, purpurinado pra guerreiro. Eu não quero fazer um cara psionico, eu não quero fazer um Jedi. Eu quero fazer um porradeiro sinistro, né? E por conta disso tudo, eu sempre pensei em uma subclasse de 5ª edição que tivesse foco nas armas. E apesar de eu ter curtido jogar com o Baragor, mestre de batalha, né? Eu sempre achei que faltava alguma coisa. É por isso que nós vamos desenvolver pra fantasia o guerreiro-guerreiro, né? Nada de magiazinho, poderzinho da mente. O foco é na superioridade marcial. E o nome da subclasse será Arauto das Armas. A ideia é trazer um personagem que seja especialista em armas. Quase que um exército de um homem só, capaz de se adaptar à situação do combate de acordo com a necessidade. Você imagina só uma cena de batalha com um filme assim, sei lá. O combate inicia, o guerreiro tá meio longe, ele dispara uma flecha. Enquanto vai se movimentando ali pra frente de batalha pra poder enfrentar. Tem dois inimigos na frente dele. Então ele saca um espadão de duas mãos pra poder derrubar esses dois rapidamente. Ele é castigado, dá muito dano. Depois ele vê em volta, tem um oponente que tá atravessando o campo de batalha pra chegar lá na linha de trás. Ele pega uma java, ele joga nesse maluco. Daí logo em seguida ele vê vários inimigos se aproximando por um corredor. Ele sabe que precisa bloquear essa passagem, né? Saca um escudo, uma espada, fica ali em forma defensiva pra poder formar uma barreira. Impedindo a movimentação dos adversários, vai lutando ali. Eu acho isso muito maneiro e eu espero que você goste também. Porque a gente vai fazer o Arauto das Armas como subclasse de guerreiro dentro do cenário de Fanti. Mas essa é a parte mecânica aí do personagem, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre os outros aspectos. Principalmente da minha espécie, não é mais raça, né? Será que eu vou acostumar? Eu serei um Zongari, também uma nova opção de Fanti pros jogadores. E eles são uma raça que se desenvolveram muito rapidamente. Mas acabaram perturbando uma antiga força primordial. E terminaram amaldiçoados aí com sua civilização praticamente destruída. Eles têm a pele alaranjada e umas ranhuras no corpo. Como se fosse a superfície de um mármore. Mas o principal elemento que a gente está desenvolvendo é a questão das cores dos olhos, cabelos e do nódulo que eles possuem na testa. A ideia é que essas cores mudem de acordo com o humor, o estado de espírito, os sentimentos do personagem. Cada jogador pode desenvolver aí os seus padrões. Mas, por exemplo, meu personagem, num momento tranquilo, ele vai ter as cores da pedra, olhos e cabelos meio verdes. Aí quando eu fico apreensivo, meio ansioso, essas cores vão mudar pra roxo. E se eu estou nervoso, meus olhos, cabelos e nódulo na testa ficam alaranjados. E a ideia é trazer essas opções, esses elementos de roleplay muito fortes pros jogadores de Zongari, né? Dando opções interessantes pra eles poderem interpretar. E antes de acabar, eu queria falar um pouco sobre outro elemento que vai ser importante na interpretação do meu personagem. Ele será bastante religioso. Mas como eu falei, eu vou ser guerreiro, né? Não vou ter poder de clérigo, nem de paladino, não vou fazer multiclasse. Inclusive, esse vai ser um aspecto do personagem. Uma certa frustração de não ter esses poderes, apesar de ser muito devoto aos deuses. E sim, deuses no plural. Porque a minha religião, ele vai pregar a união entre os deuses. Um panteão que trabalhe junto pra poder impedir um grande cataclisma lá no futuro. Outro elemento de Fanti que a gente vai estar trazendo pra vocês poderem curtir. Só coisa maneira, bicho. Eu tô bastante empolgado pra começar a jogar e ver tudo isso ganhando vida, sabe? E se a gente sobreviver, né? Espero que o personagem sobreviva. Tem promessa de um jogo bastante difícil. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Queria mandar um alô pra galera lá do Mercado RPG, bicho. Nossos parceiros vão estar com a gente junto aí nessa nova campanha. O Mercado RPG é a melhor loja de RPG do Brasil. Os caras têm de tudo lá pra você poder conferir. E precisou de um acessório, conjunto de dados, miniatura. Qualquer coisa que venha na sua cabeça, eles têm lá vendendo. O link tá aqui embaixo. E se você usar meu cupom, você ganha um pouquinho de desconto. 5% de desconto pra você poder fazer suas compras. Se você ficou interessado nesses elementos, não perde aí no dia 18. Próxima quarta-feira aí a nossa mesa. E se quiser saber um pouco mais sobre Fanti, vou deixar aqui do lado os vídeos que a gente faz atualizando o desenvolvimento pra vocês. Esse aqui de cima fala bastante de modo geral. O que é o cenário, quais são as ideias. E aqui embaixo tem uma live que a gente fez falando sobre os deuses. Criação do mundo, gênese, como é que funciona todo o esquema das almas, diabos, chifre, inazimar, enfim. Vou deixar aqui do lado os vídeos pra você poder conferir. E vou me despedindo, agradecendo a moral e o carinho que você tem com a gente de ter chegado até aqui. Clica aqui do lado pra saber mais sobre Fanti e acompanha a nossa mesa no dia 18. Valeu galera, um grande abraço pra todos. E aí